Presidente, para orientar o PSB, como voto o PSB. Senhor Presidente, nós estamos de pleno acordo com as alterações promovidas pelo relator espiritião Abim. Eram inovações que o Senado da República fez, que gravavam fortemente o interesse dos servidores públicos. Felizmente, o consenso, o espírito público aqui, e muitos daqueles que contribuíram para esse entendimento, terminou tirando todas, ou se não todas, a grande maioria de muita coisa negativa que tinha para os servidores públicos. Por isso o PSB, que sempre teve essa preocupação, está de pleno acordo e, portanto, orienta não de acordo com o que pôs o relator no seu relatório.